Gente, o negócio é o seguinte, uma seguidora minha daqui de São Paulo me pediu uma receita caseira para gripe e garganta inflamada e dor no corpo, que ela disse que já tomou tanto antibiótico e não sarou. Então, em primeiro lugar, clica aí no meu coraçãozinho, deixa teus comentários e compartilha. Vamos para a receita que é muito importante, é uma receita fácil, eficácia, barata, tu faz na tua casa e tu vai surpreender com o resultado. Deixando bem claro que essa receita é do meu ex-avó que ele fazia quando a gente era pequeno lá no interior do Nordeste. Ok? Já assista o vídeo até o final, esse vídeo está aqui no meu kawaii, também está no meu Instagram, que é lambu santana55, tem essa receita e muito mais. Vamos para a receita que é o que interessa, é muito simples. Olha gente, isso aqui é uma laranja, eu já cortei no meio, a laranja, o que é que você vai fazer? Você vai tirar aqui um pouco desse bagaço aqui, tirou aqui um pouco do bagaço da laranja aqui, e tirou a cimento, né? Um pouco desse bagaço, olha o que é que você vai fazer. Gente, isso aqui é açafrão da terra, você vai pegar uma colher de açafrão da terra, não muito cheia, uma colher de açafrão da terra, você vem aqui, colocou na laranja aqui, está vendo? Aí você bata aqui, já está aqui o açafrão da terra, você vem com uma colher de mel, tem que ser mel, cuidado para não pegar gato para o lebre, hein? Você vem aqui, olha o mel aqui, olha, esse é o puro mel aqui, você vem com uma colher de mel aqui, olha, colher de mel, você colocou aqui em cima, está vendo? Colocou aqui em cima, olha o que vai acontecer aqui, olha, está vendo? Aí você vem com uma pitadinha de sal, só um cheirinho do sal assim, pouquinho a coisa de sal, aí você coloca aqui, olha, olha só o que está ficando aqui. Você vai levar no fogo aí, bota a laranja assim no fogo aí, questão de uns 30 segundos, quase 30 segundos, só para dar uma moderada e esquentar, um segundinho. Esquentar aqui ela, só para dar uma moderadazinha nela, que é para ela fixar mais o mel junto com o sal e o açafrão. Pronto, opa, esquentou aqui, não te vamos. Agora aqui, olha gente, olha o que aconteceu, olha, olha, por isso que eu vi que é bom dar uma esquentadinha. Aí você vem aqui num prato, olha, olha, olha só, olha, está vendo? Olha, quanto mais a laranja for maior, melhor, sabe? Porque essa aqui está uma laranja meio pequena, olha só o que foi que eu fiz aqui, está vendo? Esse aqui é o mel, já está tudo aqui. Olha gente, olha, aí você vem aqui e faz isso aqui, olha. Isso aqui você não pode fazer e pôr na geladeira, você tem que fazer e tomar na hora. Então o que vai acontecer? Você vai tomar uma colher de sopa, uma colher de sopa de manhã cedo, uma colher de sopa de manhã cedo, outra de meio dia e outra noite. Toma por três dias, depois você vem falar o resultado que isso aqui deu. Nunca mais você vai em farmácia comprar remédio para a garganta inflamada, dor no corpo ou gripe. Essa é tira e queda, isso a gente toma desde que eu era criança e que minha avó fazia. E fica uma delícia. E é anti-inflamatório, hein? Olha, olha. Hum, deixando bem claro. Só não pode dar isso a criança comendo de quatro anos. Ok? Então essa é a receita. Dá um like, compartilha e comenta para obter boas informações. E nunca mais vá no posto de saúde nem no médico tomar antibiótico para gripe. A receita é essa. Tamo junto.